Fala galera, Val Glessi, Val da XRE mais uma vez aqui ó, galera, a natureza é um negócio muito interessante, porque olha só, olha aí a maré alta, olha só a altura desse barreira aqui já ó, maré grande, e ela não tá nem tão grande, pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma ideia, esse quebra-maqui que vocês estão vendo, era ali ó, olha só a distância ó, lá nas barracas lá ó, pra cular o rio, lá nas barracas, aquele rio foi feito um canal, a maré fez um canal, cavou, cavou aqui, agora é lá, lá na frente cular um canal, e a maré já tá aqui ó, mas cada vez mais a maré vai se aproximando ó, daqui uns dias vai derrubar esse banco de areia aqui ó, que uns dias, ela quebrando isso aqui ó, ela vai bater lá ela, entendeu? Por isso que a natureza é muito interessante e poderosa, beleza galera?